E a gente segue para a área central do estado, Curvelo sediou a edição de número 79 da sua famosa exposição agropecuária O presidente do sistema Faing Senar, Antônio de Salvo, participou da abertura oficial da 79ª Exposição Agropecuária Industrial de Curvelo A solenidade contou com a presença de autoridades, o evento é um dos maiores desse setor no Brasil Exposições é expor alguma coisa, expor alguma coisa do agro, que está lá dentro das nossas fazendas Que muitas vezes as pessoas que estão aqui nas cidades, nos centros urbanos, não conhecem Esta é uma das mais importantes exposições do Brasil, 79ª Exposição Agropecuária Mostrando aqui todo o trabalho de melhoramento genético das raças zebuínas, que são muito importantes aqui na região Mas mais do que isso, agora aqui também nessa região, entrando com grãos, com soja, com milho, com algodão, com eucalipto Enfim, todo o setor agropecuário expondo para as pessoas que moram nos centros O que o produtor rural faz e que mais do que isso, a riqueza que ele gera Trazendo a melhoria de vida, não só para quem mora da porteira para dentro, dentro das nossas propriedades Mas da população mineira como um todo O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tales Fernandes, foi o patrono da exposição Ele também citou a importância do evento para o Estado Essa parceria, a gente despida as vaidades pessoais, dos cargos, calçar a sandália da humildade E trabalhar junto, sem vaidade, isso é muito importante E a Federação da Agricultura, já tão bem administrada pelo doutor Roberto Junto com a Secretaria da Agricultura, trabalham de mãos dadas Isso em Minas Gerais é fundamental Além das exposições de animais, o evento contou também com a Fazendinha Que é um espaço muito visitado pelos estudantes que foram ao local A 79ª Expo Curvelo foi realizada pela Associação Mineira dos Criadores de Zebu E contou com a parceria do sistema Faeng Senar e Sindicato dos Produtores Rurais da cidade E contou com a parceria do sistema Faeng Senar e Sindicato dos Produtores Rurais da cidade